E aí pessoal, vamos aqui com um videozinho, um vídeo dentro de um vídeo, pessoal eu vou fazer, eu vou mostrar aqui como é que eu amolo a corrente do meu motor para pranchear. Eu não tenho nenhuma nova aqui, porque a nova que eu comprei eu botei aqui para pranchear também, mas geralmente, geralmente não, quando você compra uma corrente, ela vai vir nesse sentido assim ó, em 35 graus. A corrente aqui para amolar em 10 graus, ela vem em 35, ela vem mais ou menos assim, bem inclinada. Para deixar em 10 graus, você não precisa fazer gabarito, essas coisas. Você pega a sua lima, ela vai vir assim, mais ou menos assim. Você vai quebrar ela até ficar quase retinha, aqui é reta, que vai ficar mais ou menos até aqui assim ó. Aí você passa. Conta as passadas. Primeiro você quebra a quina e deixa ela mais retinha. Aí agora você vai passando, aí conta as passadas. depois de quebrar a quina, você vem amolando ela. Aqui duas passadas. Aí puxa, aqui é mais duas. Aí vai fazer a mesma coisa nos dentes tudo. Aí vira o motor do outro lado e passa. Aí ela vai ficar bem amoladinha aqui, grudando nos dedos. Aí é o ideal para pranchear, porque ela não vai fugir. Você vai ter mais controle com o motor serra. Vou fazer um teste rapidinho aqui para não esportar. É, eu vou tirar essa capa aqui, que é para uma mesa que eu tô fazendo e vou já começar a esquadrejar ela aqui. Posicionar mais aqui ó. Aqui tá filé. vocês verem aí como é que fica mais fácil você dominar um motor serra. Vou ligar ele aqui. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 É isso aí.